Os olhos Por mim, o órgão mais esplêndido do ser humano herdado pelo meu avô, invejado por todos cansado, escravo, amaldiçoado ele simplesmente vê tudo e fala tudo com apenas uma olhada você sente ou vê o sentimento do próximo o único órgão que não podemos controlar podemos mentir mas ele sempre estará olhando para a direita e para a esquerda para mostrar a nós a verdadeira face do indevido na morte, és o último a morrer ele precisa ver quem o feriu para poder ter com ele a sua vontade no amor, é o primeiro a brilhar depois vai para o coração na vida, és o primeiro a chorar para limpar a alma no fogo, és o primeiro a se fechar para não se queimar por pouca vida Música Música Música